São Paulo, e hace un rato nomás, me dio una banca a tres... Essa, quem não pode ficar fora da Copa... Obrigada, Calheiro. Só um, só um. Olha só, o Cristiano Ronaldo vai tentar evitar que Portugal, pela terceira vez constitutiva, dispute a refrescar. Tá brigando com o Lewandowski pela artilharia das ligatórias. Na Copa do Mundo, o Lewandowski tem um gol a mais do que o Português. Dos três aí, o Buffon já foi campeão do mundo. Já. O Cristiano Ronaldo é campeão da Eurocopa. E o Leomel Messi tem no seu currículo uma Olimpíada. Jogava, inclusive, ao lado de Maria pelos dois grandes destaques naquela conquista da Copa do Mundo. Portanto, os três não devem ficar fora da Copa. Para de novo, Paulo Lima. Mas é um só. Um só. Você não. Eu acho que o Messi fica fora da Copa do Mundo. Não, quem você acha que não pode ficar fora? Quem você não gostaria? Não gostaria de ver fora. Ah, eu acho que o Buffon é uma lenda, né? Eu já, eu já, eu já, eu já voto ali na internet. É, eu, 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 eu acho que o Buffon, pelo, pelo currículo, pela lenda que é, né? Para um cara que vai disputar, encerrar sua carreira com uma Copa do Mundo. Só tem que na quinta Copa do Mundo, o Buffon vai entrar para a história. Eu acho que o Buffon, eu não gostaria que ele ficasse fora da Copa do Mundo. A Copa do Mundo está completando 20 anos de seleção italiana. 20 anos apenas. Calheiros, reto e direto, no seco, seu voto. Ah, eu não gostaria de ver o Messi fora, não. Messi fora, você não gostaria? Eu voto ali no Messi. Messi não pode ficar fora, não. Messi tem que estar na Argentina. Eu sou o Buffon Futebol Clube, já votei lá na hashtag, vou de a Fox Terça. Eu gostaria de ver o Buffon mais uma vez. E aí, dupla, vocês em São Paulo, quem não pode ficar de fora? Para quem vocês não gostaria de... O cara está lá em casa assistindo o Fox Sports, a Copa. Para mim, Messi. Messi não pode ficar de fora dessa Copa do Mundo. De jeito nenhum, não poderia. Mas, do jeito que a coisa está se desenhando, é capaz de ficar de fora. O que está acontecendo com a Lívia? Que o senhor está fazendo pergunta difícil hoje, hein? Talvez você desce do muro, Quesada. É difícil, né? Estou pensando, pensando. Eu gostaria que os três estivessem, as três seleções, mas... Messi, Messi, eu penso que o Messi, para se consagrar realmente como esse grandioso jogador, que toda hora a gente fica falando que ele é, que ele é, que ele é, que ele é no Barcelona, né? Mas para ele ser na Argentina, ele precisa disputar uma Copa em altíssimo nível, arrebentar com a boca do balão, eliminar as grandes seleções, disputar a final contra o Brasil do Neymar e ser campeão na Rússia aí. Aí vai ser difícil a gente perguntar, Maradona ou Messi, quem vai ser o melhor? Então, Messi, respondendo a sua pergunta, Messi, mas a gente fica fora. A gente está sempre questionando o Messi aqui, né? Quando veste a camisa da seleção brasileira, mas... Argentina. Já pensou, rapaz. Já pensou o Messi, é o sonho, é o inconsciente. Aqui, ó, mas o detalhe é esse. O Messi, com todas as cobranças, com todo o peso que ele carrega, quando está vestindo a camisa da seleção, ele foi vice-campeão mundial em 2014, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Ganhou a bola. E foi só por um detalhe, a Argentina fez sete no Brasil, em Belo Horizonte, mas soou uma bigorna para ganhar. A Alemanha fez sete no Brasil, mas soou uma bigorna para ganhar. É, não foi fácil não, dos aplicadores. Quer dizer, quando chega em Copa do Mundo, a conversa é totalmente diferente. Agora, até na nossa enquete, o cara está sendo questionado. Vamos colocar uma parcial na tela aí para a gente ter ideia como é que anda a nossa enquete? Eu, de fato, gostaria de ver o Messi, mas na hora que você coloca o bufom do lado, o coração racha. Olha lá, o Messi, 31%, bufom, 28% e o CR7 está liderando 41%. Não gostaria que o português ficasse em casa assistindo o Fox Sports. Viu como é que não adianta nada a gente votar aqui, né, Paulinho? Tá vendo? Quem manda a galera na hashtag é sempre assim. André Cavalcante e Leandro Quesada. Daqui a pouquinho a gente volta à concentração da seleção brasileira com outras informações. Combinado aí, pessoal? Até daqui a pouquinho, então, aqui no Bom Dia Foto, porque agora a gente vai falar dela, né? Vamos falar da Argentina? Sempre bom. Vamos lá, vamos falar da Argentina, que joga tudo ou nada na altitude de Quito contra o Equador. E segundo o técnico Jorge Sampaoli, a equipe está brava. É, esse é o termo. E acredita na classificação. Do Equador, o repórter da Fox Argentina, o Marcelo Sotilho, o grande Marcelo, tem informações dos nossos irmãos. Mascherano vai ser o volante central. E também manejamos ao longo de toda a transmissão, de todo o dia, a possibilidade de que Di Maria quedara fora do equipe. Meramente futbolístico, que tem que ver com o desempenho nos últimos jogos e com a falta de rodagem, de fato, venido na lesão. Di Maria vai adentro do equipe. Sampaoli, há um tempo, não mais, lhe deu uma banca tremenda. Hablou de um jogador top, e que não podia considerar, não considerarlo. Em esse jogo de palavras, Di Maria também está adentro. Tem obrigações, tem prestigio, tem honor, e sai da cancha em Quito. Porque a Argentina, sim ou sim, se joga a sua passage a Rusia 2018. Para mim, o mais importante é o resultado. Sé que se vai chegar muito mais a esse resultado, tendo uma forma definida, na qual nós temos a chance de poder estabelecer convicções sobre como chegar a esse resultado que todos queremos. Sim, obviamente, que me vou ficar feliz se o equipo logra ganhar um partido, aunque não o merezca a esta instância, porque hemos perdido os pontos que merecíamos. Mas eu acho que os argumentos do equipo estão muito relacionados com o meu sentir, e espero que dobre a classificação, porque acho que, mais além dos números, ela merece ampliamente. Tá aí, o técnico Sampaoli, que chegou com um prestígio muito grande, chegou com a responsabilidade...